Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos a uma das séries mais queridas do canal, pelo menos nessas últimas duas semanas. Vamos aos bugs mais bizarros dos jogos. Quem aí tava com saudade? Eu também tava. Bom, no episódio de hoje tem um pouco mais de bugs do que o comum porque eles são meio curtinhos. Bom, vamos deixar de enrolação então que eu tenho que jogar Shadow of Mordor e aproveitar pra começar logo os bugs. Tá legal? Vamos lá então, gente. Quem aí nunca encontrou uma daquelas situações onde tu cai num elevador no Dark Souls e acaba morrendo? Bom, eu acho que esses jogadores do multiplayer conseguiram encontrar uma solução pra isso. Parece que ele conseguiu chegar ação e salvo. Olha só que beleza. Nosso próximo bug tá em qualidade de batata graças ao lugar onde eu peguei, mas olha só. Acho que encontraram um barco com tração 4x4 em Far Cry 3. E ele realmente escalou a parede invisível. Mais um dia, mais um bug de NHL 15. Olha só o que aconteceu com o cara. O jogador meio que ficou preso, parece aquele bug que eu tive no UFC. E foda-se a goleira. Quem aí já jogou NBA 2015 com o modo cabeção? Olha só. E o FIFA 15 tem o modo Corinthians, olha só que beleza. Não foi gol. Não, não foi. Pra completar esse vídeo sensacional. Olha só, tá nervoso. Olha só, a luta tá embaçada. Virou Dragon Ball o negócio. E realmente lembra. Cacaroto, eu não consigo ver seus movimentos. Caralho, gente. Que encapitou esses bonecos. Olha só. Tá ficando tensa a luta. Quando é que alguém vai puxar o Kamehameha? Caralho. Foda-se o cenário. Foda-se o cenário mesmo. Daqui a pouco o céu explode no ringue de batalha. Ele tá só atrapalhando a luta dele contra o Goku. Cara, e a luta não tem fim. Vai ficar uns três episódios assistindo... O Frieza tentando escutar o planejamentozinho. Grande jogo. Grande jogo. Tem que terminar, obviamente, numa explosão. Bom, galera. Depois desse show de horror que foi. Dos bugs mais bizarros dos jogos. Eu fico por aqui. Curtam, se inscrevam, favoritem. Deixem comentários. E até a próxima. Tchau, gente.